Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo tutorial do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como colocar miniatura personalizada aí nos seus vídeos, beleza? Primeiramente você tem que estar aí com o seu smartphone, né? Na página da Google. Em seguida você vai clicar aqui nos três pontinhos, né? No canto superior direito. Selecionar aqui a opção versão para computador. E em seguida você vai digitar aí na pesquisa do YouTube ou clicar aí no ícone na sua tela. Logo após você vai esperar carregar a página. Olha gente, lembrando que você que entrou inscrito em nosso canal já aproveita aí para inscrever-se e também para ativar o sino de notificações, beleza? Beleza galera, a nossa página aqui já carregou. Vou dar aqui um zoom. Aí você vai clicar aqui no avatar, né? No canto superior direito aí. Ou foto de perfil do canal. Tô usando aqui uma outra conta, gente. Como exemplo aí para mostrar para vocês, ok? Clica aí no avatar. Em seguida você vai clicar aí no seu canal, primeira opção. Beleza galera, aí vai abrir aqui essa página para você. Dá aqui um zoom. É, você vai clicar aqui na opção YouTube Studio. Beleza, pessoal lembrando que aqui é ensinando pelo Studio Beta, né? Porque a gente já sabe que o YouTube clássico foi já removido, né? Não tem mais essa opção no YouTube, ok? E aí vou dar aqui um zoom para vocês, né? Novamente. Vamos colocar aqui, ó. Nesse playzinho aqui, né? Onde mostra os vídeos aí do canal. Você dá um clique. E aí vai carregar os vídeos do seu canal, ok? É, meu caso aqui, ó. Vocês podem ver, vou clicar bem aqui nesse vídeo, pessoal. Que eu tô querendo colocar a foto, né? E não tô conseguindo a miniatura porque não tá ativado, né? Vocês podem ver aqui, ó. Eu clico, mas não vai. Aí você vai clicar aqui, ó. Nessa opção saiba mais. Nessa foi a forma aí que eu encontrei de adicionar, né? E aí você vai descer um pouco aqui mais abaixo. Criar uma miniatura de vídeo personalizado, né? Aí tem... Para enviar miniatura personalizada, Você precisa ter uma conta verificada, né? Isso. E aí você vai clicar aqui, ó. Nome conta verificada. Aí vai abrir uma página pra você, né? No... Na Google. Aí diz o seguinte. Verificação de conta. Primeira. Etapa de 2, né? Com a verificação da sua conta por telefone, Você pode desbloquear recursos adicionais no YouTube E ajudar a confirmar que você é um YouTuber real e não um robô, né? Então aqui selecionar o país. No meu caso já tá selecionado o Brasil, né? Como devemos enviar o código de verificação? Aí você vai escolher. Faça uma chamada telefônica com mensagem de voz automática Ou enviar uma mensagem de texto com o código de verificação? No meu caso eu vou mandar aqui, né? A segunda opção, né? Que é o... Um código pro aparelho, né? Fica mais fácil, ok? Aí em seguida ele vai pedir pra você colocar aí O número do seu telefone com o DDD Beleza. Logo após você vai aí enviar Aí em seguida é só esperar, pessoal, receber o código Você vai digitar o código aí, né? Enviado pro seu número Aí em seguida você vai clicar em enviar, né? Logo após ter digitado Aí vai aparecer a seguinte mensagem Verificado, parabéns! Sua conta foi verificada Então, galera, o vídeo de hoje foi esse aí Se foi útil pra você, né? Já aproveita aí para se inscrever no canal E também para ativar o sino de notificações E depois estaremos de volta aí Com mais vídeo pra você, beleza? Valeu! Tamo junto! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.